Satinic cria uma conexão entre saúde, beleza e cabelos. Indo além da tecnologia mais avançada, para levar os cabelos ao seu máximo potencial. O exclusivo complexo EnerDruve age em três etapas para reparar, hidratar e revitalizar os cabelos. EnerDruve envolve o fio e se une de maneira seletiva nas áreas danificadas. Penetra no núcleo para reparar e revitalizar de dentro para fora. E suaviza a superfície para deixar o cabelo com um aspecto mais brilhante e saudável. A coleção foi criada para atender as necessidades de cabelos de todos os tipos. Ingredientes botânicos trazem o poder da natureza para complementar a ação do EnerDruve. Satinic liberta o poder dos seus cabelos ao suavizar e hidratar, reparando os danos e dando vida aos fios e aumentando o volume. Fragrâncias exclusivas promovem uma explosão dos sentidos. Satinic liberta o poder dos seus cabelos. O porco do Illinois E энергia D define-trio É o permitido Miros É o possível Você É o permitido